Oi gente, bom dia! Olha o barulhão que tá ali, deixa eu vir pra cá pra conversar com vocês, gente. Bom dia, bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal. Na verdade, gente, é um bom dia, quase boa tarde. Porque agora já são 10h58 de manhã. Bom dia! Já estão, vocês estão vendo, Maira já passou aqui já de uniforme, já tomada banha, gente, porque ela e Gabriel já estão se arrumando pra ir pra escola. De manhã eu ia já começar a gravar na parte da manhã, mas tava uma correria aqui, gente, uma bagunça de parede cortada, de maquinazinha igual vocês estão escutando agora. E aí eu falei, não, vou deixar pra gravar quando já tiver tudo mais ou menos organizado. Mas é até como os meninos estavam falando, ao invés de estar organizado, gente, ficou pior. Deixa eu mostrar pra vocês como que tá o andamento agora aqui da casa. Gente, parece que passou um furacão por aqui, tá tudo destruído. Gente, temos TV colocada aqui, mas ela tá cobertinha por conta da poeira. Eu coloquei um pano assim no sofá, depois é só tirar e bater, que aí já fica tudo ok. Aquelas coisinhas também que eu coloquei aqui, ó, enfeites de Natal e tudo, por conta da poeira. Aí tá aqui cobertinho. Mas, deixa eu falar pra vocês o que que já fizemos agora, né? O que que André já fez agora. Ó, já fez o cortezinho aqui, pra embutir já a mangueirinha, ó, já tá lá. Falta só colocar o fio aqui. Acabou de fazer, ó, tá até seco o cimento. Colocou a caixinha aqui. Aqui também, gente, já fez a mesma coisa, ó. Colocou a caixinha também aqui. E, que foi, Ciel? O que é que você quer? Você quer conversar com o pessoal? O que é que você quer contar pro pessoal que tá barulhento aqui em casa hoje, é? Conte. Conte tudo. Ó, gente, vocês perguntam pro Ciel? Olha ele aqui, tá vendo? Ele não gosta de aparecer, não. Mas tem hora que fica todo esse fio aqui aparecendo. Mas, gente, pelo menos essa parte aqui, ó, já tá pronta, né? Falta só colocar os fios. Essa de cá também, ó, parou o barulho. Graças a Deus, parou. Essa de cá também, André já, bom dia. Bom dia. Volta aqui, bom dia. Ó lá, bom dia. Já tá pronto, gente. Pra ir pra escola, falta só colocar o uniforme, ó. Mas já tá pronto. É aqui, André já colocou tudo. Aqui nessa parte aqui, André já passou o fio, ó. Onde ele chegou, aqui nessa parte ali, ó. Falta só fazer a ligação, que ainda não foi feita. Mas já colocou o acendedor. Ó, ele tá mole ainda isso aqui. Aí, essa aqui vai ficar acendendo a luz. A lâmpada daqui de dentro, que vai colocar aqui. E outra do lado de fora também, que vai ser aqui, ó. Tá vendo, gente? Já puxou o fio pra cá também. Pra já colocar um acendedor aqui. Pra acender. É, pra ter uma luz, uma lâmpada. Aqui, André colocou ela bem aqui nesse meio. A gente escolheu uma partezinha assim, ó. Pra deixar ela. Aí vai ficar aqui. Depois aqui ele vai colocar ela aí nesse lugar. Mas... É... Tá tudo ficando certinho já, gente. Tá tudo... É, ok. Graças a Deus. André agora tá lá no quarto dos meninos. Eu não tenho como abrir essa parte. Porque tá interditado lá com a cama. Mas André já tá fazendo os cortes. Lá no quarto dos meninos também. Já depois vim aqui pra o corredor, né? Pra essa parte de cá. E, gente, aqui fora... É, eu já tô arrumando o almoço aqui. Já fiz... Coloquei, na verdade, o frango pra ir fritando. Porque os meninos já tão se arrumando até pra escola, né? Já tenho que correr com esse almoço também. Aí eu já tô... Vou até virar. Já tá na hora já de... De virar o lado do frango. Eu já fiz arroz. Aqui na panela elétrica mesmo. Ó, já tá aqui quentinho. Vou só deixando aqui pra ele manter aquecido. Descongelei os pães pra tomar café da manhã. Daquele que eu tenho congelado. Esse aí é o que sobrou do café da manhã. Falei até pra vocês que eu ia fazer ontem na janta. Mas eu não fiz, gente. Deixei pra fazer hoje. Gravando, né? Pra fazer hoje com vocês também. A nossa primeira abobrinha colhida aqui na roça. Aqui na chatra. Então eu vou picar ela também. Fazer uma abobrinha refogada. Mas, primeiro eu vou ter que virar esse frango aqui. Que ele já tá queimando, ó. Já tem uns pedaços aqui. Que já estão queimando. E eu misturei. Eu fiz uma mistura de coxa. É... Com feito de frango também. Misturei tudo. Aí, ó. Já tava queimando mesmo. Já virei todo o frango. Agora eu vou picar essa... Essa abobrinha. Pra mim já refogar ela. Aqui eu tenho alho e cebola. Que eu já triturei aqui nesse maravilhoso triturador, gente. O trem bom. Que é esse triturador. A abobrinha já tá lavada. E eu vou fazer abobrinha. Junto com repolho também, ó. Mas aí eu vou fazer rápido. Porque a hora passa rápido. Agora já são 11h14. Ela assim. Vou cortar a picadinha. Vou fazer ela toda. Se sobrar, eu deixo pra janta. Por quê, Mayra? Que hora é essa? 11h20. Dá. Tudo já arrumei. Agora... Vamos refogar nessa boca de cada. E fogão que ela é mais... Maior. Mais maior nem existe, não. Não, Mayra. Mais maior. Mas ela é mais maior, Mayra, do que as outras. Mayra, você tá me corrigindo ao vivo. Gravando. Então, a maior. Ei. Me corrigindo ao vivo. Eu mereço, viu? Olha lá a conversa dela. É bom que eu já tenho já as coisinhas... Triturada aqui, ó. Ela tá ali, gente. Me corrigindo. E ela tá almoçando. Porque... Ela não vai esperar esse trenzinho aqui ficar pronto. Já que... Vai dar tempo de tá pronto antes de ir pra escola. Só que... Vai dar em cima da hora, né, Mayra? Aí, assim... Pra ter que escovar dente e tudo... Aí é mais complicado. É por isso que eles tão almoçando agora. Diminuiu, André, a poeira já lá? Tá, André. Tá almoçando? Diminuiu. Tava muita, né? Tava. Muita, né? Tô vendo a luz de ser ligado lá pra ir tirando. Na verdade, tá aí queimando. Essa boca aqui desse fogão é bem potente. Ela não é... Mas, maior, não. Se nem mais, ela nem corrigiu. Ela é potente. Vou deixar só dar uma baixada aqui. Na abobrinha, né? Uma murchada. Ela vai murchar pra nem colocar o repulho. Ó, gente. Já deu uma diminuída, né? Uma reduzida. E já um pouco de... É... Cozinhou também. Eu não coloquei água. Mas, agora eu já posso colocar o repulho aqui, ó. Porque a abobrinha, ela é mais... Mais dura que o repulho, né? Agora eu coloco o repulho aqui, de água. Prontinho. Agora eu vou deixar aqui cozinhar. Frango já ficou pronto. Feijão também. Agora é só esperar aqui. Vou deixar até em fogo baixo também. Ó, e os meninos, gente. Não deu tempo mesmo deles almoçarem com abobrinha não, né? Com refogado não. Almoçaram só arroz, frango, feijão e salada de tomate. Porque, ó, André, onde já tá indo, levar eles, ó. Porque agora já são... São 11h40, 11h37 já. E, ó lá, tá vendo? Onde eles já estão indo. Então, não ia dar tempo, Maria, deles comerem a abobrinha mesmo, tá vendo? Você não fez cedo? Eu. É. Eu faço todo dia comida. Mas, Maria, fala assim. Mas, ontem deu tempo deles comerem batata frita? Foi, eu que fiz. Ontem foi. Deixa eu ir aqui. Nossa, mas tá um cheiro de perfume, né? Tá muito cheiroso aqui de perfume. Deixa eu mostrar aqui, gente, pra vocês como que tá aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui, gente. Mas dá pra vocês verem, ó. Cobrimos aqui com lençol. Tá tudo coberto aqui, ó. Por conta da poeira. Tiramos o colchão aqui do chão. Esse aqui da outra cama. E cobrimos o restante por conta da poeira. Mas, estamos assim, ó. André já colocou uma tomada aqui. Porque vai ficar uma tomada ali, ó. Porque essa cama aqui, a gente vai mudar ela de posição. Ela vai ficar assim, nesse espaço ali. Ela não ficava antes. Porque tinha as tomadas lá. Mas, aquelas tomadas ali vão saírem dali e tudo. A tomada aqui vai ser a tomada de Gabriel. Que vai ficar perto da cama de Gabriel. Desse lado de cá, ó. Tem a tomada de Andrezinho. Cama de Andrezinho é aqui, né? Cama abajur, umas coisas assim. Aí, já tem a tomada dele. Que vai ficar aqui, ó. Que já tá certinha. Indo pra cá. E vai, é... Dando certo. Depois, saindo daí, André vai vir. Ou pra aqui, pra esse corredor. Eu não sei ainda. Mas, André também vai vir pra aqui. Pro quarto das meninas. Colocar as tomadas aqui também. Isso aqui já tá coberto com esse lençol. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Que eu já tinha até esquecido de falar. E eu tava ali no fogão cozinhando. E aí, eu lembrei. Eu tava, gente, no pensamento. De colocar aqui um fogão por indução. Nem que fosse um de duas bocas. Mas, assim, que fosse de indução. Pra economizar no gás também. Mas, gente, por isso que eu falo. Os comentários de vocês são tão importantes. Pra mim, pra gente aqui na nossa construção. Porque eu não sabia que tinha que usar a panela própria pra o fogão. E eu vi os comentários, né? Que vocês deixaram. Na verdade, acho que eu vi um comentário. E aí, depois, nesse comentário, eu vi várias respostas. Nesse mesmo comentário. Falando que sim. Que precisa de panela por indução. E que as panelas são muito caras. Aí, eu fui procurar, né? Fui saber direitinho e tudo. E realmente, gente, assim. O fogão vai economizar muito no gás, né? Porque ele é por indução. Vai gastar energia e tudo. Mas, as panelas realmente são caras demais mesmo. Então, vamos colocar um cooktop aqui normal. Mesmo que eu não tenha panelas assim. Que eu vou ter que comprar. Mas, pelo menos, são panelas mais em conta, né? Mais barata. E como eu vou ter fogão a lenha também ali. Vou cozinhar muito no fogão a lenha. Então, eu não vou pra esse lado não, gente. Do fogão por indução. Mas, eu realmente não sabia desse detalhe, né? Que precisa de panela própria pra o fogão, né? E ainda mais por cima. Que são muito, muito caras. Eu tava olhando o preço, gente. É altíssimo. Eu sei que depois economiza no gás. Mas, pra mim, eu não vou pra esse lado não. Vou pro cooktop a gás mesmo. Gente, finalizei todo almoço. Na verdade, o almoço já tem tempo já que tava pronto, né? Faltava só essas verdurinhas aqui. Que faltava arrumar. Que era a abobrinha e o repolho. Mas, de resto, já tava tudo pronto. Porque Mairi e Gabriel já almoçaram. Aí, aqui ficou o feijão, ó. Que ficou assim. Aqui tá o arroz que eu fiz na panela elétrica. O frango. Ficou assim, bem fritinho. Eu deixei bem douradinho. Porque eu tive que esperar a coxa ficar pronta. Aí, enquanto isso, os outros peitos de frango e tudo. Foi ficando douradinho. Mas, gente, ele não tá queimado não. Deixa eu mostrar aqui pra vocês verem. Ó, ele tá douradinho só. Mas, não tá queimado não. Tá vendo? Tá assim. Tá bem gostoso. E aí, ficou assim o frango. E aqui tá um... Tipo uma vinagrete, né? Um tomate temperadinho e tudo. Tá assim. O repolho ficou assim, ó. Junto com a abobrinha. Eu ia colocar um pouquinho de açafrão. Mas, aí, não coloquei, não. Resolvi deixar ele assim mesmo. Então, ficou pronto. Esse aqui vai ser o nosso almoço. Acredito que a André não vai comer agora. Ei! Munçar! Tava cochilando? Não, né, Maria? Tava pensando. Maria, faça igual aquele vídeo que tem na internet. Que o povo fala amém. Porque ele quer dizer que tava rezando. Você nunca ouviu, não? Que o cara quer dizer que tá trabalhando. E aí, o patrão chega. Acordou cedo hoje, Maria. Por conta da bagunça. Vem almoçar, já tá pronto. Vocês pegaram, gente. Maria cochilando. Deixa eu mostrar aqui, gente. No quarto. Nossa Senhora! André do céu! Que isso! Você nem deu bom dia ou boa tarde agora, André, pro pessoal. Você nem deu bom dia ou boa tarde agora pro pessoal. E aí, galera? Boa poeira. Boa poeira. Gente... Bom dia, né, galera? Olha as condições da cabeça de André aqui. Porque eu molhei pra ele levar os meninos. Ah, você se molhou quando você foi levar os meninos? Eu molhei, queria a poeira da cabeça. Não vou ficar aqui. Eu não tô muito mais ganho. Olha, gente. Como é que estamos aqui, ó. André já tá colocando. Faz poeira mesmo, cimento. Mesmo que não tivesse reboco, André, fazia poeira. Porque a Adriana falou que na casa dela também fez muita poeira. Sem estar reboco e ir na casa da Adriana ainda não tá rebocado. Ela disse que fez muita poeira. Eu coloco só. Tem que contar só mais. Só mais as duas, né, André? E a das meninas aqui, a outra de Maria? Essa aqui e essa aí. É, hoje. André anda com o ventilador pendurado ali, ó, gente. Tem que tirar poeira, né? Não deixa pra... Aham. Gente, aí já vamos almoçar agora. Coloquei meu almoço, só não coloquei feijão. Que eu não quero feijão. Mas André colocou tudo e ainda colocou farinha. O tomate eu queria pôr pra cima da brobin. Mas já que o tomate tava por cima, eu preciso de tudo. A brobin fica gostosa se você pôr um pouquinho de farinha. Não, quero não farinha. Eu vou comer assim mesmo, gente, ó. Bom, gente, já almoçamos. André descansou, descansamos, na verdade, uns 10 minutinhos só. E já viemos aqui pra continuar, pra André colocar os fios já. André já tá aqui, ó. Aqui nós precisamos acabar rápido pra limpar. Pra limpar. Porque a gente não pode limpar ainda, jogar água, nem nada. Por conta que André ia ter que tá pisando aqui tudo pra colocar os fios. E aqui, gente, tá muito, muito sujo. Todo sujo que vocês pensarem é pouco. Mas hoje tá muito bom de fresco, né? É, é. E a farinha cedo. E agora tá bonito pra chover de novo. Graças a Deus. Tá na segunda semana que chegou a chover. É. Mas parece, André, que tá previsto pra esse final de semana todo ser de chuva. É. É, porque hoje, gente, tá aquele climazinho. Eu não olhei ainda, não, quanto que tá a temperatura, não. Mas tá parecendo que deve tá o quê, André? 28, por aí. A sensação tá boa. Tá, a sensação tá de bem boa mesmo, assim. A sensação de tomar um banho de deitar e dormir. Deitar e dormir. Do jeito que tá, assim, fresco, a gente nem pensa em tomar banho. Porque quando... Quando a gente não tá empoeirado, né? Empoeirado, assim. Empoeirado. Maria Nechanto falou assim pra mim. Mãe, sua sobrancelha tá branca, branca. Tava branca, gente. Aqui de poeira. Meu cabelo também, André. Eu fui lá no espelho olhar. Isso aqui meu tava tudo, gente. Meu cabelo tá duro, duro, duro. Tipo, eu toco aqui nele e sinto só poeira. Mas depois tomo um banho e tá tudo bem, gente. Mas agora, já vamos já começar aqui. Já, André, já tá começando, na verdade. Pra gente limpar essa bagunça toda. Que é a que faltou, né, André? Fala assim pra galera, né? Sim. Nós não compramos o suficiente de... Os grampinhos. Os grampinhos. É, gente. Compramos dois pacotes de grampinho. E a gente não sabia a quantidade que tinha nos grampinhos. Aí eu tava olhando até e falando pra André. Vinha 25 grampinhos. Que é os grampinhos de prender os fios. Vinha 25 em cada um. No caso, 50 grampinhos. E não foi suficiente. Gente, cidade, quando a gente voltar na cidade amanhã, que a gente vai pegar o Marcelo, aí a gente aproveita e compra os grampos e mais caixinhas. Vamos ter que comprar mais caixas também pra finalizar a instalação agora de lá do meu quarto. E... Só do quarto que tá voltando. Somente de lá, gente. Então, amanhã a gente já traz essas coisinhas também. Ah, outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês. Ontem compramos a lona. Pra forrar aqui no chão. O plástico. Pra forrar aqui no chão. Por conta que quando a gente for pintar, né? Pra não sujar, não manchar o chão. Mas eu esqueci até de mostrar. Tá lá na mala. É do carro. É que eu não tirei. E aí eu não lembrei de mostrar pra vocês. Ah, gente. A energia. E vou mostrar pra vocês também o plástico. A lona que compramos. E olha como tá bonito pra chover, gente. Tá vendo? Ai, vai ter chuvinha hoje de novo. Se Deus quiser. Deixa eu desligar aqui. E vou mostrar lá pra vocês verem o plástico. Pronto. Baixei. Desliguei, viu? Mas confira aí pra ver. Eu vou esquecer de tirar ontem daqui da mala. E aí eu não mostrei. Porque não tava tirado, né? Aí eu não mostrei. Esse travesseiro que tá aqui. É porque no dia que a gente levou o Pedro. Aí o André colocou eles aqui. Por conta que ia colocar a bicicleta de Pedro que foi aqui. Tudo. Que levou a bicicleta aqui dentro. Aí o André colocou os travesseiros aqui. E não tiramos ainda. Tem até que tirar. Ó. O plástico que compramos foi esse aqui, ó. Tá vendo? Pra forrar o chão. Pra quando for pintar. Tá forradinho. Ele é bem grande até. Mesmo no meu Pedro. Tô. Depois é que arrumou, né, Maria? Tem esse pouco aqui, né? Oi? Tem esse pouco. Nossa, eu cobri aqui, Maria. Até ver, olha isso. Não faço um molhado, não. Deixa eu passar a caninha do pai. Aham. Meu Deus. Hoje? Oi. 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 Tô tão suja de pôrinha, né? Vou pular com o cabelo hoje. Eu lavei ontem. Marinho, hoje eu tenho uma guarda de novo. Tira, amor. Eu pensei que era maior. Melhor. Vai ter uma pressão que vir na parede. Acho que quando pintar, né? Não. É. Eu tenho fio com o chão. Ô, Jesus. Já é quase... Vai ser o quê? Cinco e meio, Maria, agora? Meu Deus, meu Deus. Eu também quero levar agora. Nossa Senhora. Tirar aqui já. E tacar água, né? É um jeito. Lá pro meu quarto. Coloca esse lençol bem coisado assim, pra não ir água. Porque como a gente vai mexer no quarto, no meu lá, coisando, quebrando. Oi. Dá a luz aí, que eu coloquei nas flores. A luz? A luz. Ah, o tango, o... O 3i. É. Por que de maior, ué? Eu já sou de maior no inferno. Já tem um... Já tem um... Gente, agora são 5 e 45. E graças a Deus, depois de todo... Olha a cor de André que vai passando ali. Vou logo ficar os meninos, né? Ah, já tá indo, André? É. Agora 5 e 45. 5 e 45. Aham. Só pra 5, pra 6? 15. 15 pra 6. Tem uns 5 minutos. Terminamos, gente. Agora, assim, terminou essa parte toda aqui de dentro de casa. André conseguiu fazer. Só que falta ainda colocar os fios da área de fora, né? Só da área mesmo, que da cozinha já colocou ontem. E do nosso quarto também. Mas de resto, gente, daqui de dentro de casa, já tá tudo prontinho. Ah, outra coisa que faltou, André, arrumar aqui, colocar, foi a lâmpada. André esqueceu de colocar a lâmpada daqui. Quando lembrou, gente, já foi assim. Já agora, André falou, não, Marcelo, hoje eu não dou conta mais, não. Hoje eu não dou conta, que eu não tô aguentando, não tô sentindo nem minhas pernas. Porque eu passei o dia inteiro em cima de um banco e do puff. Porque, assim, né? Arrumando as luzes, eu não dou conta, não sinto mais minhas pernas. E aí ficou pra amanhã. Mas, gente, Maria, Andrezinho e eu, tava aqui dando uma arrumada aqui. Pra poder ver se conseguia deixar tudo mais ou menos limpinho pra mostrar pra vocês. Toda essa parte aqui, vocês viram ontem. Na verdade, vocês viram essa lâmpada aqui funcionando. Aquela ali não tinha ainda, mas agora ela já tá. A André colocou ela hoje nessa lâmpada aqui funcionando. Aqui, ó, ela acende aqui. Aqui tá pra acender a de fora. Ó, aqui, ó. Tá vendo a de dentro de casa? Apaguei. Assim dá pra vocês verem bem, né? Ó. Aqui eu apaguei ela. Aí, aqui ficou acendendo a de dentro de casa e a de fora também, ó. E deixamos uma tomada aqui pra gente colocar alguma coisa aqui. Eu vou enfeitar essa parte aqui toda com os pisca-pisca. E aí, já vou usar essa tomada aqui já, pra mim. Deixa eu ligar de fora. Ver se eu liguei. Pra, ó. A luz de fora, André colocou ela aqui. Também já tá funcionando. É, todinha. André vai deixar ela assim por enquanto. Depois a gente vai comprar um trenzinho que para da chuva e tudo. Porque, por enquanto, a André colocou um pedaço de garrafa pet por conta da chuva, né? Que se chover, não molha ela. Mas depois a gente vai comprar o trenzinho certinho e tudo que coloca pra não molhar a luz, os fios, né? A fiação. E aí, estamos assim, ó. Com a nossa lâmpada lá, acesa. Essa aqui de fora também. Já acendi minha árvore de Natal, porque já são quase seis horas. Então, eu já acendi ela. Ela tá aí, acesinha já. Essa parte aqui, ó, gente, ficou toda prontinha. Tá? Essa bagunça de fio aqui, ainda, que vocês estão vendo. Esse aqui é o fio do roteador. Porque ainda não arrumamos o roteador, que ele vai ficar em um cantinho aqui, o roteador. Ou nessa parede aqui. Ainda a gente não sabe. Mas, por isso que ele tá, é assim, ó. Enroladinho aqui, mas não é fio de energia, não é nada. A fiação de energia ficou toda certinha aqui, nesse pau, ó. Tudo certinho. Tá escuro já a gravação, que já tá anoitecendo, Maria. É. Que essa pintinha no cabelo, tirando a poeira, é? Exato. Maria, definitivamente, é tirando a poeira. E o meu, tá duro. E aí, gente, ficou as duas tomadas, ó. Aquela dali. Essa daqui também. E a gente vai colocar a TV na parede. Mas só vamos esperar pintar, pra gente já colocar ela na parede, pra deixar ela pintadinha. Mas agora tá parecendo uma divisória, Maria, não tá? Tipo um painel ali, ó. Essas manchas. E a TV no meio. Mas, por enquanto, vai ficar assim. Amanhã, vai ser colocada a lâmpada daqui da sala. E o acendedor da lâmpada da sala, vai ser esse aqui, ó. Que o André não colocou ele ainda. Mas, amanhã, o André vai já colocar só a caixinha aqui, pra arrumar também essa parte. Mas, ó, gente. Daqui, não dá pra ver fio nenhum. O único é o do roteador. Que depois, o André vai arrumar ele todo certinho. Aqui no corredor, vocês lembram? Ó, tá até o rodo aqui. E a gente tava mexendo com o rodo. E eu vim gravar logo antes que anoiteça, gente. Porque eu pensei, se anoitecer, não vai dar pra mostrar nada pro pessoal ver. Aqui, vocês lembram que era uma bagunça de fio, de tudo? E, ó, só tá agora com a lâmpada aqui. Não tem nem como. Deixa eu ver se eu consigo apagar ela. E vocês ainda veem se vai ficar bem escuro. Então, ó, deu pra vocês verem melhor do que tá com aquela... Com aquele, é, claro, né? Assim, atrapalhando, ó, a lâmpada daqui do corredor. Acendi ela, ó. Ela tá aqui certinha. Quando a gente colocar o forro, aí vai melhorar. Por enquanto, ela vai ficar assim. Aí, aqui ficou o apagador, ó. O aceno... O... É, o apagador mesmo, né, gente? Que fala. Ficou dela e do banheiro também. Aí, a luz do banheiro ficou aqui, ó. Deixa eu apagar ela pra vocês verem. Ó, tá vendo? A André teve que colocar ela aqui num pau, nesse pau aqui. Porque esse banheiro não tem pau atravessado aqui, ó. Não tem. Aí, por isso que teve que ficar nesse aqui. Mas, ficou bom. Deu pra clarear bem. Deixa eu acender de novo, ó. Tá vendo? Ó. Deu pra clarear bem o banheiro. E olha que essa lâmpada... Ela é uma lâmpada fraquinha, né? Ela não é aquelas lâmpadas potentes. Mas, ficou bom também funcionando essa parte. Deixa eu ir logo aqui pro quarto das meninas. Antes que anoiteça, né? Mais. Antes que fique mais escuro. O quarto das meninas está sem luz. Porque a gente não... André ainda vai ver se encontra uma luz. Todas a gente... André testou três lâmpadas. Tava queimada. André vai procurar outra pra colocar aqui. Mas, ficou bom assim, ó. Vai ser aqui, nesse espaço aqui. A lâmpada delas. E ficou o acendedor aqui. E a tomada aqui. Essa tomada aqui vai ser pra Mayra. Aqui, que aqui é a cama de Mayra. A Maria deu um jeitinho. Na cama de Mayra também. Aqui é a cama de Mayra, ó. Nessa partezinha de cá. Tá escuro, gente. Deixa eu ver se eu acendi o flash. Pra melhorar. Aqui ficou a cama de Mayra. E o... A tomada de Mayra aqui também, ó. Tá vendo? A Maria já colocou até o ventilador. Que ficou a tomada de Maria. Que tá funcionando, ó, gente. Ó, tá vendo? Ó. Tá aqui. E lá, a de Mayra, ó. Tudo funcionando. Lâmpada lá. Tudo funcionando. E agora aqui, vamos lá pra o... Dos meninos. Andrezinho tava arrumando também. Dando um jeitinho. Pra... Que tava muito bagunçado. Vocês viram? É... Mudamos... É... O... O lugar aqui. O modo que tava... As camas e tudo. A gente mudou. Colocamos a beliche aqui, ó. Essas tomadas aqui não tá funcionando. André ia tirar elas, mas não tirou ainda. Porque André tava apressado pra ir buscar os meninos. E pra finalizar outras coisas, né? Aí, ó. Tá vendo? O fio tá assim, mas tá solto. Não tem energia. Amanhã, André, vai só desemparafusar aqui. Tirar e pronto. Porque não tem mais fio nenhum aqui, ó. Vocês lembram que aqui era cheio de fio, né? Não tem. Essa caixinha também vai ser arrancada amanhã. E André vai tapar ela com cimento de novo. Porque essa parte aqui não tem mais nada de energia. A tomada de Gabriel vai ser essa daqui, ó. Que a gente deixou ela aqui. Do ladinho da cama dele. Essa aqui tá suja. Vai ter que limpar, ó. Porque sujou de... De cimento. Quando foi colocar. Aí, a gente vai ter que limpar ela também. E, ó. É a tomada de Andrezinho. Ficou perto da cama dele. Deixa eu desligar esse ventilador aqui. Já que não tem ninguém aqui. Desligar o ventilador. Ah, eu tirei o colchão da cama também, ó. Da parte de cima da beliche. Mas eu vou colocar ele. Ele tá até aqui no meu quarto. E como vocês já sabem, gente. Aqui no meu quarto, ó. Não é rebocado ainda. Ele não tem reboco. Então, pelo menos essa parte a gente vai fazer certinho, né? Porque vamos colocar as mangueirinhas e tudo. Já com as tomadas já certinho aqui. Pra quando for rebocar, já tá tudo certo, né? Que o André tava falando. Pelo menos o nosso quarto vai ser feito certinho. Do jeito que tem que ser feito. O bom é que agora a gente vai passando e apagando as luzes, Maria. Que antes não era. Antes tinha que ser torcendo. Na verdade, aqui no corredor não tinha luz. Mas assim, as daqui de dentro de casa funcionando. Tinha que ser torcendo ela. Mas, gente. O bom também é que todos os fios... Deus, gente. Como o André falou. A gente tava com medo de não dar. De faltar fio. Mas não faltou. Tá faltando só o nosso quarto agora. Pra mexer com a fiação, né? Com a instalação. E tem fio. Ah, também tem o nosso quarto. E aqui a cozinha também, ó. Essa parte aqui a gente só tá com as caixinhas. Mas não temos os fios nas caixinhas ainda. Mas é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo com vocês por aqui. Espero muito que tenham gostado. Fiquem com Deus. Que Jesus Cristo abençoe grandemente. A vida e a família de cada um de vocês. Os protejam sempre de todo mal. Vou tomar um banho, gente, agora. Porque eu juro pra vocês. Meu cabelo tá duro, duro, duro. Só tem poeira aqui. Mas eu falo, né? Uma poeira bem-vinda. Que pelo menos fez bagunça. Fez muita bagunça. Mas pelo menos... Como eu tava até falando com os meninos. Foi a última. Depois não vai ter mais, né? Depois, graças a Deus. Deixa eu só pintar. Que pelo menos não faz poeira. Não faz nada disso. É isso, gente. Tchau. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.